O ministro dos Negócios Estrangeiros defendeu na reunião ministerial que antecede a Cimeira da União Africana que se aperfeiçoa em mecanismos para lidar com a fragilidade institucional de alguns países e consequentes crises. A fragilidade institucional de alguns dos estados da União Africana para Rui Figueiredo Soares é uma questão crucial que deve ser olhada de outra forma e ver em que medida mecanismos já existentes poderão ser aperfeiçoados. Sem instituições fortes e resilientes, não pode haver democracia nem desenvolvimento sustentável, acrescentou o governante. Asegurando o capelo pode parecer um tanto utópico visto a conjuntura, mas parece inevitável lançar pelo menos um novo olhar sobre esta questão que considera ser fundamental. A atual presidência da União Africana entrega às Ilhas Comores chega ao fim sem ter conseguido prevenir a proliferação de golpes de Estado na África Ocidental e avanço do fundamentalismo islâmico quer na África Ocidental, quer na parte oriental do continente. Só na comunidade econômica dos estados da África Ocidental há quatro países, Mali, Burkina Faso, Guiné-Conakry e Níger, governados por militares desde 2020 na sequência de golpes de Estado. Uma tentativa de golpe na Serra de Oa, outro membro da CDAO, matou 21 pessoas em novembro e no Senegal, o país mais próximo de Cabo Verde e um dos mais influentes no bloco regional. Vários protestos eclodiram depois do presidente Maquiçal ter anunciado em 3 de fevereiro o adiamento das eleições presidenciais, três semanas antes do dia da votação. Vários protestos eclodiram.